O sapão aqui que delícia Eu to longe, to chegando, mas eu sou muito pesado pra isso Vem vindo que eu vou dronar lá dentro pra ver como tá Fica aí, fica em cima do sapão, marca aí, marca aí Tem um cara aqui, olha que eu marquei Calma aí, vambora desse ó, tem um cara lá que eu marquei Vambora, vambora, só tem ele Vai desce, quebra isso aí mano, quebra isso aí Acerta, é no meio da madeira Pô O pequeno não quer quebrar, mano Tem um cara aqui, um cara aqui Vou dar uma retada nele, relax Beijão, beijão Beijão, beijão Descalando a utilização, deixa o zentro Vou jogar de eagle, aluno, né, que garanque Lá vem ele, velho Tom Moly E foi a do KM Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha lá Olha lá Ele vai dar uma volta Ele vai dar uma volta Ele vai dar uma volta Essa volta toda aí Caralho, tu já tá aí meu irmão Ele tá vindo aí mano Mas você é só um teco hein meu parceiro É só passar Filha da... Tem um blitz quebrando coisa aí mano Ai Ai, derrubei um cara lá embaixo Não é que eu morri Vai, pula, 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 pula Boa capivara, é isso cara Parece que eu te treinei porra Tô foda Tô foda São tudo... Tudo vacilão, não faz os bagulho nem chama Não, pera aí Gilson Ô Gilson, que saudade Que saudade Gilson Você chamou a gente do que Igor? Vacilão Ai, que delícia Cuidado pra vocês terem caído ali Boa capivara Boa capivara Mano, essa granada voou na minha frente mano Ela tava cozida Eu quero pegar o cara da C4 lá embaixo aí Como é que eu vou agora? Tem drone Vai, tá vindo, tá vindo Vai Era um blitz, mano Tem mais um, tem mais um Tá aqui, olha a sombra dele Vai, vai, joga, joga Pode jogar Morreu Morri pra ele que eu tava sem arma na bala Na, na, na Sem... Ó, vai vim cara daqui hein Gilson Fica esperto hein Vai mesmo Vai fi, confia na cal Beleza mano Beleza mano Você deve proteger suas bombas Eles estão chegando Cuidado Ó, tem um drone mesmo Ih, me viram? É, o drone viu O cara aqui embaixo ó Onde? Aqui mais aqui ó Peguei ele aqui ó Ai, tem dois aqui Igor Ataca C4 ali, acho que ele tá ali ainda Calma Calma, relaxa, relaxa, relaxa Não, eu quero ver quem vai subir aqui Vai subir ninguém Lá vem o Marcos Lá vem, João Lá vem, João Lá vem, João Tá vindo o Marcos? Descendo o bolo da mané Ah, ele parou o padronagem ó Ele parou o padronagem ó Tem mais? É o Mago Sinoma Não, só tinha ele Mano Não é possível Isso é o Marley? Não, nada a ver irmão Mitch Marley? O Marley, o gringo lá que faz vídeo de RC Sim, eu conheço Mitch Marley Mano, parecido né? Por que que eles não botaram eu aqui mano? Cara, eu sou um merda mesmo Tá interrogando? Tô Boa, João Tô, hein, João Tô aí, João Deitou? Não, não, não Agora matei Tem mais outro Peguei, João Peguei, João Liguei, liguei O cara já foi Mandei o Zap Zap Mandei o Zap Zap Beleza Nossa, tem mira mano Não dá nem pra descer Descer tá muito Não sei se não tem nada ali, velho Que? Que foi isso? Mano Mano Toma Já foi o primeiro Deixa ele vir, deixa ele vir, João Aqui, João, tá aqui comigo, hein, João Se tu ir naquela porta, tu pega ele, João Dá nele, dá nele, dá nele Posso? Dá Mas dava de longe, João, dava de longe, João Não dá, não tá aberto, ele tá pro lado do vento aí Filha da mãe Dessa vez é real Putz, lá no B? Sim Dá pra botar ganhei Cara, tá lá, cara, tá lá, já vi, já vi Ele plantou, lá mesmo Vai ter fuso, corre Matou, avançou em você, Igor Ah, é, que que avançou em mim, eu não vi não O cara deu pk no cara Vai ter fuso, corre Matou, avançou em você, Igor O cara deu pk no cara Amaro avançou em você por trás Aí ela foi explodida pelo fuso Ah, eu não vi não, cara Eu vou dar a volta por cima Você não viu, ela deu a volta de você Ah, o fuso aqui em cima Acabei de pegar dando sopa aqui Você tá vivo? Eu tô vivo, cara O cara me reviveu Ah, tá, você foi querido, só A caveira vai defusar Vai, Igor Pô, você acertou Ah, miserável Vamos lá Ah, Pikachu Eu quero você Ah, corre daí, mano Oxe, o que aconteceu? Eu queria explodir o cara da nossa equipe, pô Mas ele não, não, não Como assim, cara? Tá nasu ainda? Tá nasu ainda? Acho que tá Tá, 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 tá Tá dando tiro lá Vou pegar na C4, ó Vai Eu acho que tem mais Eu acho que tem mais um Take it No Sanduixão, os cara Vai lá, seu buceta Seu buceta Tô me ferrando Na calma e na coragem Igual o Gilson Ó, João Lá no final do corredor Tem Vou dronar Dá que eu ver Dá que eu ver O bombe foi aqui mesmo Ó, eu tô vendo aqui embaixo Achei a mara que eu tava aqui embaixo A C4 Correu Me jogaram a C4, mano Da onde? Tô dentro do bombe Ah, o cara Ah, João O cara tava no cantinho, João O cara deu um adigo BMX Não é possível Ele viu meu drone passando Ele viu meu drone Nossa, ele fez gol Eu faço, velho Agora, agora Agora eu senti Igual um pateta PIN 3 PIN 3 Aqui, ó Ah, tá PIN 3 que eu vou aqui, ó E vou descer Ali é a rota de fuga, né? Não, ali é pra pegar outro pateta Nossa, três patetas Tá vindo aqui, João Tá vindo aqui, João Tá vindo aqui, João Lá vem o Marco Pode vir Pode ligar pra mim Ah, João Tá todo mundo ali Gosto, João O embaixo Nossa Nossa, eu tô lá no corredor já Não acredito, velho Passa aí, João Vai, filhão Vai, filhão Negócio de lentidão bem aqui, ó É só saber jogar Ele tá vindo na fé de Deus aqui Ai É só saber jogar Tá sabendo legal Eu errei, você guardou? Ele tá perto Cara, tá deitar, João Tá vindo geral Geral aqui, geral aqui, geral aqui Ô, Kepka, pelo amor de Deus Tu vai me matar, filha da mãe Eu vou morrer pro Kepka Assombra, assombra Porra Puta que é paz Que isso Os cara tão se matando entre eles Não sei O cara tá com um hack O cara da nossa equipe tá com um hack Ah, é o cara É o cara que eu matei Eu nunca peguei um hack na partida, velho Primeira vez Sério? Eu já, cara Pra mim aconteceu umas duas ou três vezes E o cara tá toda hora Mexendo sozinho, né, mano Cadê? Mata esse corno aí Ah, cara Você tá com fogo amigo perverso Ih, eu tô com fogo amigo Eu não posso matar ele, não, velho Nem vou atirar nele, não, também É porque eu matei ele Que ele já tava mexendo sozinho, né Que você falou Olha aqui O que ele vai fazer Faz isso não, cara Olha ele aqui, mano Olha ele parado aqui O que ele vai fazer É invencível Ele tá invencível Ele tá invencível? Ele te matou Ele vai te levantar? Sim, ele tá invencível Caralho, ele tá matando todo mundo, velho Caralho, eu vou assistir o cara, velho O cara de hack Caralho, olha ele Caralho, olha ele, mano Mano, olha isso Olha isso Olha isso, velho Caraca, velho Que louco, mano Eu nunca vi um hacker, velho Caraca, mano Tô em choque, velho Tô muito em choque Olha como é que ele fica, velho Olha como é que ele fica, velho Olha ele, olha os caras Ele tá olhando os caras na parede, velho Lá vai ele, lá vai ele Eu tô indo atrás dele aqui, ó Lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele Olha isso, mano Olha os caras aqui, velho Olha isso, velho Olha esse cara, velho Olha, mano Cara, eu tô muito em choque, mano Eu quero ver, eu quero ver, calma Eu quero ver ele jogando Olha isso, mano Olha esse cara, velho Eu vou lá zoar com os caras lá fora, mano Olha ele Meu Deus do céu, velho É bizarro, né, cara? É bizarro, velho Muito bizarro, mano Mano, ele é bom, hein Será que... Que hacker que ele tá, será? Será que é só de mira? Deve ser aquele espalho lá, cabuloso Olha isso, mano Olha isso, velho Vitória aliada Ai, não acredito, cara Meu Deus do céu E comecei a cagar Vem sentindo atendente do pet Não, eu te falei Eu sou, velho Caralho, mano Puta que pariu Vou te contar Calma aí Deixa eu raciocinar aqui Então, a amiga da Priscila Ela não consegue cagar Ela tem prisão de ventre, tá ligado? E ela conseguiu um emprego Só que no emprego Pede exame de fezes, tá ligado? E ela não consegue cagar Aí, a admissão dela é amanhã E ela precisa do exame Aí, o que ela fez? Ela foi correndo na farmácia E comprou o potinho de fazer o cocô Ela botou o potinho Começou a cagar E disse que tava se sentindo Atendente do Max Servindo de sorvete Meu Deus do céu, cara Agora eu não sei se são salvos Pra virar um clipe Que bagulho nojento, velho Na moral Que isso, cara